Olá, estou aqui com o Franci Lima do Picanha Mania. Tudo bem, Franci? Tudo bem, e com você? Tudo jóia. Franci, nos conta um pouco da história do Picanha Mania no franchising. Bem, o Picanha Mania é uma empresa sediada em Manaus. Ela nasceu em 2005. Hoje nós temos 7 unidades em Manaus, 12 restaurantes de rua, mais 5 unidades de shopping. Nossa história de franchise começou até por pedidos de clientes mesmo, de visitantes. Pessoas que iam até Manaus visitar e, claro, a pessoa que hospedava em Manaus não deixava de levar no restaurante. E achavam-se superinteressante o porquê. Além do preço, qualidade, nós temos um serviço muito rápido. Então, tudo acontece em uma velocidade que realmente as pessoas impressionam. E não só isso, também o atendimento. Nós trabalhamos muito em relação ao atendimento, que eu acho que é um ponto principal. Hoje não adianta só nós vendermos um produto bom, ter o serviço rápido, mas não ter um bom atendimento. Então, agrega tudo isso. E solicitação mesmo dessas pessoas que tinham interesse a montar uma loja Picanha Mania no seu lugar de origem, começou-se a estudar a possibilidade, sim, de levar o Picanha Mania para fora de Manaus. E vale a pena ressaltar que o Picanha Mania é a primeira a sair, a primeira franquia a sair da cidade de, aliás, da região norte. Porque, geralmente, as franquias, elas entram na região norte, né? Então, nós somos o precursor. Franci, quais foram os cuidados que vocês tomaram para ingressar no franchising sem perder a qualidade das lojas próprias? A primeira coisa que nós procuramos, né, é uma empresa já com nome no mercado para nos assessorar. Então, a Bittencourt, que é uma das melhores do Brasil, ela nos orientou, nos orienta, né, dando todo esse suporte, não só para o franqueador, mas também nos orientando como dar o suporte para o franqueado, nos orientando, então, tendo esse contato com a Bittencourt, ela nos assessorou de que forma nós tínhamos que, primeiro, nos organizar para começar a formatação. O suporte que a Bittencourt nos dá é muito, muito importante e também da forma como eles nos orientam, de como dar o suporte pré-operacional para o possível franqueado e também o importante que é o suporte contínuo, né? Então, nós fomos também preparados, não só para o pré-operacional, mas o contínuo e damos muito valor a essa situação também, porque não só o pré é importante, é muito importante sim, mas o contínuo eu considero ainda mais importante, porque nós fomos, nós temos também a preocupação de não só abrir franquias e mais franquias e mais franquias, mas permanecer no mercado. Nós aprendemos não só com a empresa que nos assessora, mas também com os pré-candidatos que chegam até nós e traz até algumas ideias, algumas possibilidades, algumas situações, né? Nós estamos aqui muito felizes em estar participando da feira, muito felizes com a assessoria da Bittencourt também, eu espero que, nessa feira, a nossa expectativa realmente é muito grande, até pela visitação que nós tivemos aqui, muito grande mesmo, de fecharmos excelentes negócios. Quais são os principais atrativos que faria um empreendedor investir em uma franquia picanha mania? Um dos principais atrativos é o preço, hoje as pessoas procuram muito isso, qualidade que está agregado ao preço e o serviço. Nós conseguimos atender um cliente em média de 10 minutos, no máximo estourando, estourando mesmo. Então o serviço é rápido. E para o franqueador, para aqueles que buscam uma franquia, é um bom negócio? Com certeza, para aqueles que buscam uma franquia, o picanha mania é um excelente negócio, com um retorno garantido, num prazo curto até, né? E não tenha medo não, viu? Você pode entrar no picanha mania, que realmente nós viemos para inovar, nós vendemos picanha no shopping, viemos para revolucionar mesmo. Você imagina, né? As pessoas até logo no início ficam, mas como que você vai conseguir vender picanha dentro do shopping, assar, ter uma churrasqueira dentro do shopping? Então nós somos o prepulsor na cidade de Manaus, sim. E graças a Deus, o picanha mania em Manaus tem uma história, assim, de sucesso. Todas as pessoas que vão até Manaus, é impossível ir a Manaus visitar alguém e não visitar um de nossos restaurantes, né? Hoje nós somos a maior rede de restaurante em Manaus. Nós temos essas sete unidades. Muito obrigada, Franci. Boa sorte para vocês. Desejamos muito sucesso ao picanha mania. Muito obrigada também.